O que é que você está aqui? Ah puto! Deixa-me dar uma palmadinha nos tomates. Não pá, não pá, não. Apresenta-se da cor branca. Vamos lá ver quem é que está aqui. E é sem flash, viste? É sempre a fazer banhos. Essa é ae. É-se que é um comércio. Eu estou pegando. Foda-se, tranquei-nos cá dentro. Não se fica esta olhagem. O quarto. Tivemos cá. Mais as balas. Tá bem. O que é que estás esperando para ir buscar os carros? Um carros. Isto também está muito a ferro. Este é um edifício construído para ser uma galeria. Ah, sério? Não, na Inglaterra. É o Reinaldo e a Arminda. As lícaras. E tem um sapato de peixe. Supostamente ela tinha que o matar. Mas a peixe não se pôr ele quando jogou a droga. Mas ia matá-lo na parada. Com as mamas de fora? Pois. É uma colhagem. Com as mamas de fora. Com as mamas de fora. Se eles começarem a fazer isso, eles falam assim. Você não fez nada tão bom. Só vamos começar com as que são bons. Estou com você por 20 meses. O Nuno Gomes. Um pormenorzinho. Tenho aqui um gancho para o cabelo. Se tu precisares. Um pormenorzinho. Um pormenorzinho. Um pormenorzinho. Estou vendo as pétulas e tudo. Tem pouco. Agora estão pintando. A Mário. Tiram ao Rembrandt para pintar. Aí fizeram um retrato. Depois trocaram entre eles. Isto também é fixe, que era mulher de alguém, já não sei quem é que é, morreu e pediram para fazer o retrato dela morta, parece que está a dormir, e está a dormir, é sempre, dormiu tanto quanto é mais legal, dormiu sem ressonar, mas errou antes também, ao final caiu isto é uma ilha, não é? Pois é, uma ilha é muito grande, tens muito efeitos, consequências de ser uma ilha, aqui a malta bebe muito, como os maderenses e os surianos, e comem os primos, comem os primos e bebem muito, aquela montanha é um bocado esquisita, não? Isto é o que eles imaginam da luz, livre das montanhas, tipo montanhas boas escritas, tipo estão a pintar tipo, situas que nunca viram, não? A coluna boa... A gente pensa em que seria o pé, porque eles precisavam de que falasse o que era o que era o que era o que era. A casa pretendo virar. Tchau, tchau.